Versi, digg, 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 dig Então, Stéphine Souazia é uma filha que não tem muitos alunos na França, é o HSI Pro, o que faz? No começo, eu vim na França, porque eu não tivemos a escolha. Depois, eu aprendi a melhorar esse assunto, como uma boa pessoa que me contou muito. E também, eu aprendi muito sobre esse assunto. E depois, eu aprendi a melhorar esse assunto também. Tem gente que te chamou esse vim para te informar? E... o opo? Eu? 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 Eu, eu tu? E mostrar que, por favor, você vem de uma família aise para que os pais possam conseguir um alôrêa. Exatamente. Eles fazem todos os esforços. Hoje, é por eles mesmo. Desde a finalização, eles vão fazer o segundo trabalho para eles mesmo. Obrigado. Eu trabalho com o trabalho para todos os dias. E eu não posso dizer que eu tenho um alôrêa. Eu tenho um alôrêa que eu não tenho um alôrêa. Eu sou o alôrêa que eu tenho um alôrêa. Eu tenho um alôrêa que eu tenho um alôrêa. Eu amo, amo, amo. E no nome dos filhos, no nome dos profissionais, eu tenho um alôrêa que eu tenho um alôrêa que eu tenho um alôrêa. Aqui, na escola, nós fazemos um trabalho em alô. Isso significa que os filhos, os profissionais, a escola, a disciplina, a aplicação, todo isso, todo esse trabalho, e todo esse trabalho de equipe éventualmente possível. Nós tivemos um alôrêa de ano passado, nós tivemos uma alôrêa de ano passado, nós tivemos um alôrêa de ano passado, e temos um alôrêa de bons resultados. Então, isso não me engança, mas eu estou super, super contente.